Por favor morre, por favor, ah cara mano, meu gauge não é que ele é ruim, é que ele é azarado mano, porque pra morrer desse jeito eu atirei 15 mil shuriken na cabeça dela, mas todas as shuriken de um jeito da cabeça dela passar nesse vão, ah cara não, não, se eu soubesse eu tinha dado M1 nela só, agora eu nem sei o que foi que aconteceu também.